Mas eu queria que você explicasse, o Léo Dias está na bancada também, quiser fazer aqui pergunta, levantar as ideias, mas são duas coisas importantes. Uma coisa que eu vi, estava até conversando com o meu pai, mandei o link do podcast para ele, agora vou mandar o da Brado. Juros negativo. É um negócio de maluco. É o conceito de juros negativo. O conceito de juros negativo, para as pessoas entenderem, que é assustador, é meio desesperador para o cara que acha que está guardando dinheiro, está trabalhando, está suando nos últimos anos, achando que vai conquistar, que conquistou alguma coisa aqui no Brasil, com os ativos que nós temos aqui, nacionais. E depois, complementando, o Bitcoin, que segundo você lá no podcast, a deriva, é a salvação para, aliás, é uma possibilidade, você não falou salvação, desculpa, é uma possibilidade de liberdade, é a ferramenta da liberdade dos dias de hoje. Por favor. Ele não é a única arma que a pessoa pode adotar. Tem várias armas, que inclusive existem há milhares de anos, que as pessoas podem adotar para fugir do legacy, para fugir do sistema convencional, onde não existe possibilidade de enriquecimento para os honestos, e apenas os vagabundos, os amigos do rei, os cantilionários, ficam ricos. Nós vivemos, não apenas no Brasil, no mundo inteiro, um sistema altamente fascista. O que significa fascismo? Significa que as grandes empresas, as grandes corporações, os grandes bilionários, eles só existem através de uma relação simbiótica com o Estado. Nada fora do Estado. É isso que significa o fascismo. Quantos bilionários hoje no Brasil não dependem de juros subsidiados do BNDES, de amizade com o juiz, com a amizade com o ministro do Supremo, o ministro do CSTF, STJ? Quantas pessoas têm negócios na Bahia? Não precisa nem ser bilionário. Quem tem um negócio acima de 100 milhões de EBITDA aí, e não precisa de favor de juiz e favor de desembargador, isso não existe. Nós vivemos um sistema que as pessoas só conseguem concentrar a renda se eles tiverem amizades com o governo, amizades íntimas e favores dos governos. Sejam concessões, sejam subsídios, seja a facilidade de obtenção de decisões judiciais, e todo mundo sabe disso. A questão é que, como a gente já conversou várias vezes, no passado, ainda trickle-down, ainda chegava na classe média alguma possibilidade de ganho. Quando existia overnight, quando existia juros positivos, quando a remuneração do endividamento público, ela ultrapassava a emissão da moeda, as pessoas ainda conseguiam enriquecer acumulando dinheiro. Hoje em dia, você coloca o dinheiro no banco, em qualquer investimento. A expectativa média de retorno é negativa, então não existe investimento. Se alguém na XP, em uma empresa dessa, BTG, se é que tem algum investimento para você, ele está mentindo. Ele só acha que fala a verdade se ele considerar como inflação o índice oficial, que é mentiroso, é manipulado abertamente. Inclusive nos Estados Unidos, que tem um nível de moralidade até um pouco maior do que aqui, os índices oficiais de inflação, nos últimos 30 anos, mudaram pelo menos 20 vezes, qual era a sexta do CPA, do CPI. Então, como é que chama? Isso é só um índice. A inflação real não é índice de preço. A inflação real é o aumento da base monetária, que você pode ver no site do Banco Central, do Banco Mundial, até no Trading View lá, e ele demonstra que nos últimos anos é acima de 20% para o dólar e para o real. Se você não tem um retorno acima de 20% em dólar por ano, descontado o risco, descontado todos os custos, o tempo que você gastou, os impostos e tudo mais, você está perdendo riqueza. E a remuneração pelo monopólio de emissão da moeda se chama senhorhagem. Na época do quinto, o quinto dos infernos, o quinto que tiradentes fez guerra, morreu gente para não pagar, era uma vez e você cunhava o dinheiro, 20% do ouro que tinha saído do subsolo, você podia circular como moeda para sempre. Hoje em dia é 20% ao ano. Você se empobrece 20% ao ano se você aceitar que real é seu padrão contábil, é seu padrão de valor. Se você quiser realmente ganhar nominalmente, é melhor você ir para a Argentina. Na Argentina, lá você consegue facilmente 60% ao ano, pré-fixado em banco. Você quer 60% em peso argentino. Quantas moedas colapsaram nos últimos dois anos? Como é que está a moeda do Sri Lanka? É pesada a moeda do Sri Lanka. Como é que está a moeda do Líbano? No Líbano, a terra dos ancestrais do filho de Léo. Teve um dia que desvalorizou 90%. Como é que está a moeda agora no Irã? O real. Atravésse até o real. Como é que está a moeda na Venezuela? Como é que está a moeda na Argentina? Vai começar cada vez mais países a acontecer isso. O governo só tem três maneiras de arrecadar dinheiro. Ele pode arrecadar dinheiro com tributos, que inclusive, se ele diminuísse tributos, ele arrecadava mais. Isso é demonstrado na curva de Láfia. A maioria dos tributos que existem no Brasil não tem como objetivo arrecadar, tem como objetivo manter você pobre. O político quer você pobre, seu filho pobre, independente e burro, ou ele quer seu filho rico, independente e inteligente? Se seu filho for rico, ele é independente, ele vai cagar para o político. Ele vai morar em qualquer país do mundo que ele quiser. O político quer que seu filho more no país que ele puder. E dependa dele. Absurdo. Pois é. Renato, deixa eu só perguntar, qual é o lastro do real e do dólar? Qual o lastro do dólar? Falavam que era o ouro, o lastro do dólar. Tem lastro do dólar? Durante mais de 100 anos, o dólar, inclusive, o símbolo do dólar, ele vem da bandeira da Espanha. Isso porque o dólar era uma moeda espanhola que circulava livremente nos Estados Unidos, na época dos pais fundadores. A bandeira da Espanha, aquele arco, os arcos de Hércules, o símbolo do cifrão é uma simplificação dos arcos de Hércules, que é o brasão imperial espanhol. É interessante que as bandeiras de Portugal e da Espanha são símbolos de vitória contra o muçulmano. Nossa história é uma história de guerra contra o muçulmano, contra a escravidão muçulmana, quase 800 anos. Nós lutamos de 711 até 1400 e tanto, quase a Descobriberta na América. E hoje, de ameaça existencial, eles são a nossa última esperança. Eles são a última civilização do mundo que ainda tem filhos nisso, a última civilização do mundo que não aceita aborto, castração de guri de 11 anos, essas coisas. É interessante que nosso escravizador, exterminador, hoje é para muitos a esperança existencial da nossa continuidade. Voltando, respondendo a sua pergunta. Durante mais de 100 anos, um dólar, o dólar era uma moeda, era uma medida de peso, que eram, 20 dólares era uma onça de ouro, que era 31 gramas, mais ou menos, uma onça trói. Era 31 gramas de ouro. Uma grama de ouro hoje está o quê? Trezeis e poucos reais. Quanto é 31 gramas de ouro, não é isso? É isso? Era para ser um dólar, se o dólar hoje fosse o dólar de até 1931, o dólar seria mais de 10 mil reais, não é isso? Quanto é que está o dólar hoje? Em 1931, o governo americano disse que todo mundo era obrigado a vender o dólar para o governo, a 20 dólares, e uma semana depois, eles disseram que o dólar agora vale 35. Só que todos os americanos são proibidos de ter. Aí em 1971, eles disseram que nem 35 valia, e que não ia devolver o dólar a ninguém, em nenhum país, inclusive, e que o dólar, e que o ouro ia circular livremente. E agora o ouro vale, uma onça de ouro vale quase 2 mil dólares. Uma desvalorização, desde 71, de mais de 99%. No real, a mesma coisa. Quando começou o plano real, uma grama de ouro era 10 reais. Quanto é uma grama de ouro hoje? Também é uma desvalorização de mais de 99%. E se você comprou uma grama de ouro a 10, 11 reais em 94 e vender agora, não apenas você teve uma perda absurda, porque o ouro hoje vale menos do que valia em 2011 em dólar, ele está sendo demonetizado pesadamente, como toda a economia física, a gente está indo para a economia da informação, dos serviços, como você ainda vai ter que pagar imposto sobre sua perda, porque você teve ganho nominal. É brincadeira. É por isso que eu digo, o pessoal me critica de eu ser ancap e servidor público, mas, na verdade, a meta do comunismo é a destruição do Estado. Eu estou oferecendo o final do que eles prometem no comunismo sem a violência. E quem realmente colabora com o Leviatã, quem aumenta o seu poder e sua violência, não é quem é servidor público. Quem é servidor público exerce respeitando o direito natural e as leis de Deus, reduz a malignidade da natureza estatal. Quem aumenta o poder e a violência do Estado são os gadinhos que compram ação, que compram tesouro direto e que financia Estados totalitários e de exceção. O cara que tem um negóciozinho formal, o cara que tem imóveis, esse é o comparsa, esse é o comparsa. Inclusive, ele é moralmente inferior ao ditador. Quem tem um imóvel em Cuba, na Coreia do Norte, quem investe em um lugar desse é inferior ao ditador. Porque o ditador comete crimes na Coreia do Norte, em Cuba, na Rússia, para defender a família dele, a facção dele, a ideologia dele. Quem investe em um lugar desse, ele está destruindo a si, a sua família em benefício do outro. E a saída... Desculpa, você queria fazer a pergunta? Não, eu queria que ele emendasse, eu queria aproveitar, Renato, que você emendasse o conceito de juros negativos associando com essa lógica que você falou do fim, do lastro da emissão do agregado monetário, com a lógica do fim que está previsto do dinheiro físico. Como é que isso vai fazer com que, de uma vez por todas, o poder de pouco seja consolidado, dominando completamente a humanidade? Muita gente está comemorando aí, por exemplo, a facilidade que você tem hoje dos pagamentos através do Pix, acostumando todo mundo a fazer transações que antes não eram feitas usando a tecnologia, mas em breve, em muito pouco tempo, talvez cinco anos, acho que você falou dez anos, é muito claro que o dinheiro físico vai deixar de existir e basicamente o controle absoluto, como está previsto até no livro do Apocalipse, e eu acho que vai se fazer presente como nunca na história da humanidade. É, a definição de juro negativo, juro é remuneração pela liquidez, juro é remuneração pela liquidez, interesse, em espanhol, interest, em inglês, interesse, é remuneração pela liquidez. Se essa remuneração, ela for menor do que a inflação, ele é negativo. Na Argentina, a inflação 100%, certo? O cara lhe paga 60% no banco, qual foi o seu ganho real? 100 menos 60%, dá quanto? Menos 40%, não é isso? Então você perdeu dinheiro emprestando dinheiro para o banco na Argentina, isso é juro negativo. Lá é muito claro, isso até mesmo no critério da inflação de parâmetro de governo, do índice de inflação. Aqui eles criam o índice de inflação faldado para dizer que a inflação média de real foi 6,5%, mas só que o número médio de reais que foi impresso nos últimos anos é acima de 20%. Então eles te pagam 10, sei lá... E você ainda paga imposto em cima. Você paga imposto em cima sobre sua perda, exatamente, você é duplamente empobrecido, você é empobrecido porque você recebeu uma remuneração abaixo da sua diluição, a sua diluição é um aumento da base. E existe uma sociedade normal, saudável, que aumenta o número de pessoas, que aumenta a tecnologia, o custo das coisas tem que diminuir. O custo das coisas diminuiu desde 94, é daí que vem o enriquecimento da senhoriagem. O governo, a tecnologia faz as coisas serem mais baratas. O normal em uma sociedade é que a grama do ouro, o litro de gasolina, o quilo de carne ficasse cada vez mais barato. é exatamente pelo fato de não estar ficando mais barato que o governo se enriquece. A casa que meus avós nasceram não tinha energia elétrica, beleza? A casa que meus pais nasceram não tinha televisão. A casa que eu nasci não tinha computador. Se seus avós tivessem aceitado que a inflação era 6,5% por ano, ou a inflação fosse um índice e não realmente a base monetária, os seus filhos teriam o padrão de vida dos seus avós que nasceram em casa sem energia elétrica. É isso. E aceitar isso é aceitar todos os ganhos tecnológicos. E a partir de 2008 aceitar perdas também. Certo? A moeda fiduciária tem ciclos civilizacionais. A gente demonstra isso muito claramente no livro Bitcoin Red Pill. Tem de graça. Tem de graça na internet, tem no Amazon, no Kindle, tem ditado para quem for cego. Já baixei o meu já no Kindle. No L de Liberdade, no Rumble. É isso. Quem tiver interesse, eu tenho um Substack que explica todas essas coisas, tem um textozinho de cinco páginas, porque eu juro negativo desde 2008, que compara, inclusive mostra que bolsa toma cacete de dólar no colchão, bolsa toma cacete em qualquer cenário de ouro no colchão, que não é investimento. Então, uma coisa que toma pau de uma coisa que não é investimento não pode ser investimento. É isso. Você tem que estudar. Existem alternativas. Certo? Ouro é uma alternativa? De Red é, de investimento não. Uma coisa que performou historicamente, em século A, é arte. Você tem condição de comprar arte? Você precisa estudar. Você tem condição de comprar gemas, pedras? É uma alternativa. Você tem condição de pesquisar isso? Você tem que estudar. Qualquer coisa que você se meta sem estudar, você vai perder, bicho. Não tem condição. Existem várias alternativas. Por exemplo, na China hoje, se você não sai da China sem um guanxi, sem uma peixada, você pode chegar no aeroporto com o visto e passaporte, ele lasca seu visto. Você morando nos Estados Unidos, ele diz, você não vai sair daqui, seu otário. Volte para casa e vai arranjar emprego. É isso que ele vai dizer a você. Se você ser tirado e colocado na China hoje, custa na base de 100 mil dólares por cabeça, perna. Se você quiser ser colocado lá ou tirado lá, informalmente, é 100 mil dólares. Você acha que não tem gente fazendo isso com barco, com veleiro? Isso não é um grande investimento, uma alternativa. Você acha que isso não vai acontecer aqui? Lugares civilizados como a Nova Zelândia e a Austrália proibiram pessoas por ano saírem, inclusive com pai e mãe morrendo em outros países. Não é isso? Não proibiram? Você acha que isso não vai acontecer aqui? A Argentina não fechou as portas? Você tinha que ter um guanchinho, uma peixada também para sair da Argentina. Você acha que não vai acontecer aqui? E muito mais perigoso do que acabar o dinheiro físico é acabar a CNH, passaporte e documentos físicos.